A Bíblia diz, crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, quer segurança, confia em Deus, quer prosperar, acredita no que o profeta fala Então presta atenção, quando eu te peço para segurar a mão de alguém, não é para ser inconveniente É porque Deus quer compartilhar algo que está derramando sobre alguns E Ele quer compartilhar isso sobre a vida de todos, segurando a mão de alguém aí agora Segura de qualquer jeito não, se a mão dela ou dele tiver suado, aperta mais forte para ele perceber que você não tem frescura Isso, aperta a mão dessa pessoa e diga assim, meu Deus, mandou lhe dizer Que viu, ouviu e vai fazer alguma coisa Ele está, sacode ela, sacode ela e diga Ele está fazendo alguma coisa O próximo passo é fazer alguma coisa Eu não sei se Ele vai visitar alguém, se Ele vai curar mais alguém Mas Ele está dizendo, eu vou fazer alguma coisa Quando o H se humilha, quando o H decide voltar Deus vê, ouve e considera Por isso Ele disse pela boca do profeta Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar Tem vitória que só vem quando você volta Tem vitória que só vem quando você reconhece Tem vitória que só vem quando você pede perdão Tem vitória que só vem quando você desce Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E se arrepender de ter ficado sem direção Entende? Eu o Senhor Ouvirei do céu Perdoarei Perdoarei o seu pecado De sararei Caminho de volta É caminho de humilhação Caminho de humilhação Sempre tem cura Sempre tem bálsamo H Olha aí a tua motivação Vai ser um menino É Ismael O Senhor vai ser com a descendência dele Agora H Isso aí que você carrega É como um jumento selvagem Todos serão contra ele E ele será Contra todos Vou traduzir pra você Pra um contexto mais Inteligível O que você carrega Não pode ser domesticado Aqui H Não percebe Nem eu nem você Mas quando a gente lê o capítulo 21 E é o caminho pra encerrar agora Hum Tão crente abece Ixi Quando chega no capítulo 21 Você vai ver Sara no dia do desmamamento De Isaac Seu filho Se desfazendo completamente de H 25 anos Vão se passar Até a promessa de Sara Se cumprir Nesse período H já voltou pra casa E viveu boa parte desse tempo Nos arredores Do mesmo ambiente De Sara E de Abraão Só que H Nunca desceu Pela goela de Sara Prova disso Capítulo 21 Depois que ela tem Isaac Tudo fica ok Ela vai dar a festa do desmamamento De Isaac E vendo que Ismael O filho de H Zombava de Isaac Seu filho São irmãos Irmãos Zombar de irmão Não é legal Mas é mais comum Do que qualquer coisa Você nunca deu um peteleco No teu irmão? Nunca deu uma banda No teu irmão? Não Camila Mas vai ver ele falando Uma palavra feia Você nunca Ai irmão Vai contar pra outro Se você nunca fez Ó, parabéns Você é exceção A regra Porque a regra É que quem tem irmão É sobrevivente Você não chega na escola Ah, bullying Isso é pra quem não tem irmão Quem tem irmão Você já é treinado em casa Tô mentindo? É verdade Aí, sete irmão Deus te ajude A mim não desampare Ó Ele vai zombar Ela vai se aproveitar Desse problema Pra despejar Um problema muito mais antigo Que ela agora vai resolver Aí olha aqui a prova Do que eu tô falando Que ela nunca desceu Na goela de Sara No texto mais próximo Do original Sara Vai dizer assim ó Deita fora esta escrava E o filho desta escrava Porque ele não vai herdar Com meu filho Isaac Aí Deus aparece pra Abraão Que fica angustiado Porque em Isaac Abraão viu que Deus Cumpre promessa Mas é em Ismael Que ele soube O que era ser pai Pela primeira vez Aí olha o que Deus Diz pra Abraão Abraão Não temas Ou seja Não fica angustiado Com o que Sara te pediu Pode fazer Porque acerca desta serva E ele não fala uma vez só Você acredita? Ele fala duas Porque quando Sara disse Ela disse assim Deita fora esta escrava E o filho desta Aí Deus diz assim Abraão Não temas fazer o que te diz Sara tua mulher Mas em tudo que ela te diz Obedece Porque acerca desta serva Eu vou cuidar E acerca da descendência Desta serva Isso aqui é muito lindo Isso aqui é uma lição Que eu carrego pra vida Sabe o que Deus diz pra mim E pra você? Quando a gente não tá Do lado de H Quando a gente tá do lado de Sara Isso aqui é Deus dizendo Ei As pessoas não deixam de ser Pra mim quem elas são Só porque deixaram de ser Pra você Que você queria Que elas fossem Não, não Não engoliu Eu vou falar de novo Acredite Você vai ter problema Com muita gente Gente que Deus Não vai ter problema nenhum Gente que de vez em quando Deus vai deixar claro Pra você Como deixa pra mim Aqui nesse texto O que que ele tá dizendo? Pra mim e pra você Quando eu vejo Gênesis 21 As pessoas não deixam de ser Pra mim quem elas são Só porque deixaram de ser Pra você Quem você queria Que elas fossem Lá em Gênesis 16 Pode olhar a Bíblia em casa Lá em Gênesis 16 Sara diz assim Abraão Deita com a minha serra Ela não diz Deita com a minha escrava Mas é porque a menina Engravida Escrava Mas só que Deus diz Ainda é Isso é sério Ainda é serva Pode liberar Abraão Porque vou cuidar dela E da descendência Por amor da aliança Que eu fiz com você Aí Abraão vai mandar ela embora Olha como é que ele manda ela embora Um odre de água E um pedaço de pão Agora diga pra mim Abraão já era rico? Sim ou não? Não, rico é pouco Diga riquíssimo Ele já tinha geração de servos Nascido de servos Na sua casa Ele era riquíssimo Se ele fosse pra vara de família Tava enrascado Porque ele podia ter dado Uma carroça Três servos Uma tenda Um bocado de gado De ovelha Olha o que ele deu pra mulher Olha a pensão de Abraão Um odre de água E um pão Rapaz Mas sabe o que é isso? Quando Deus Quer se responsabilizar Por você Ele faz Quem tem pra dar Encolher a mão Que é pra que ninguém diga Foi fulano que mudou a tua história Foi fulano que não Mas para que todos vejam Considerem E juntamente digam Foi o Senhor Quem fez isso E é coisa maravilhosa Aos nossos olhos Eu queria pedir Se fosse possível Gabi Pra sua banda Me ajudar aqui a fechar Mateus Mateus está aqui sozinho Ainda bem que não tem Varize nenhuma Nunca viu um tecladista De pé o culto inteiro Jesus vai cobrindo Vai guardando Com teu sangue Traz os amigos Pra acompanhar o irmão Ô pastor Fique aqui Fique aqui Fique aqui Fique à vontade Fique aqui Receba aqui Vamos ficar juntos Aqui até o final Ih, já virou igreja Esse negócio há muito tempo Fique aí Fique aqui Fique aqui Conosco Ó Um odre de água E um pedaço de pão Deu nem pra metade Da viagem Porque o texto Nem diz quando o pão Acaba Diz que o odre Ficou vazio Por quê? Porque tem gente Que só vai te dar O que precisa Pra te liberar Você não vai Você não vai Chegar no destino Final Com o que te deram Lá no início Eu vou falar Do jeito que Deus Tá mandando Tem gente aqui Que sente que Tudo que aprendeu Não é suficiente Pra romper Mais a frente É como se teu ministério Tua família Tua casa Teus negócios Tua empresa Estivessem estagnados Num lugar Não é que morreram É que estão estagnados Num lugar E você pensa assim Rapaz Parece que eu não tenho O suficiente Para daqui pra frente Deus diz É de propósito Ficou o odre vazio Ela bota o menino Debaixo do arbusto Porque pensa Vai morrer Chora do outro lado Com o odre na mão O texto diz Que ela se distancia Cerca de um tiro De arco e flecha Do menino O que que isso significa Foi pra muito distante Uma mãe Pra não ouvir O choro De uma criança Tem que ir Pra muito longe Porque mãe É um trem doido demais Ela ouve até Quando o menino Não chora Eu já vi mãe Dizendo assim Meu filho Tá chorando Aí olha o menino Meu Deus Eu jurava Que ele tava chorando Quem já passou Por isso aqui Aí tudo mãe Tudo maluca Não sei Você já orou Por uma mãe hoje Elas precisam Aí escute Ela vai pra muito longe Tiro de arco Significa que ela foi Pra muito Essa medida De aferir distância É só para longas distâncias A Bíblia não costuma Utilizar o tempo todo isso A Bíblia afere Pequenas distâncias Lembra? E Jesus se retirava deles Para orar Cerca de um tiro De pedra Distância curta O que o texto Está dizendo É que H Foi pra longe Distância de um tiro De Distância Foi pra muito longe Foi pra muito longe Do que ela gerou Tá entendendo O que Deus Tá falando com você? Por pensar Que ia morrer Foi pra muito longe Do que carregou Foi pra muito longe Do que acreditou Você acreditava Mas não acredita mais Quando o chamado Queimava Você orava Mas agora Foi pra tão longe Que não queima mais Não ora mais Não busca mais E isso tem de desesperado Porque você diz Eu realmente Eu realmente Não sou mais Rejeitado Tá com o filho Quase a morrer Sem pão E sem água E ele Tá perguntando Por que choras? Ela parou no deserto De Berseba Qual é o nome Desse deserto? Qual é o nome Desse deserto? Dessa vez Não é sur Não, né? Porque sur É o que? Mas sabe o que é Berseba? Recomeça Toda vez que você Tá pra recomeçar A impressão que você Tem é que você Vai perder tudo Alguém entrou Com essa impressão No final do ano Parece que eu não Tenho mais nada E Deus tá dizendo Essa sensação É porque você vai Recomeçar Agora veja Por que que eu vou Recomeçar? Porque você teve que ver Sua barriga crescer No muro Teve que se humilhar Numa casa Onde você vive Como livre Mas é escrava Só que agora Deus soprou O maior vento Da tua vida Por que? Porque da primeira vez Você fugiu Mas agora você Foi despedido O que é isso? Tá liberada Camila Eu não entendi Deus está dizendo Pra mim e pra você Vou te dar liberdade Pro teu menino Crescer Pra aquilo que você Gerou Não ser domesticado Pra aquilo que você Carrega Poder crescer Em liberdade Diga comigo Liberdade Só que o anjo Diz Tá chorando Por que? A água acabou O menino vai morrer Sabe por que que ele Pergunta isso? Porque ele percebe Que ela tá chorando Junto a uma fonte Se ela tem odre E se ali tem uma fonte Tá chorando Entende? Quando o anjo Diz pra ela Levanta Você leu comigo O texto diz Que quando ela Fica em pé Caem dos seus olhos Como se fossem Escamas Significa que Por chorar Pensando que ia morrer No sol desidratado Há muito tempo Alguma coisa Ele embaçou o ar E ela está chorando Diante de uma fonte Mas não tá vendo Por que? Porque tá chorando Caída O problema não é chorar Chorar lubrifica O problema é chorar Aquele que leva A preciosa semente Andando E Que que você tá dizendo Camila? Chora mas anda Chora mas levanta Chora mas não fica parado Não fica prostrado Eu louvo a Deus Que você veio chorar Hoje aqui Veio chorar de pé Por isso Escama nenhuma Vai te impedir de ver Escama nenhuma Vai te impedir de ver Vê o que Camila? Vê que você não precisa Mais chorar Pelo que perdeu Porque o que alguém Te deu acabou Mas o que Deus Tá por te dar Não tem fim Abraão Deu um outro E Deus colocou ela Diante de uma fonte Quem tá entendendo O que Deus tá falando? Deus trouxe gente Aqui pra dizer Para de chorar hoje Pelo que você perdeu Porque o que eu tenho Pro teu futuro Não se compara Ao que alguém Tentou retirar de você Levanta 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 Gaiola Levanta Meu irmão Levanta Meu irmão Levanta Os teus olhos Que caia por terra Agora toda Cegueira Espiritual Abre os teus olhos E veja E veja Levanta Levanta Ele não Pede pela Parar de chorar Ele só manda Ela Deus tá dizendo Eu não vou bloquear Suas emoções Só que as suas emoções Não são o suficiente Para me impedirem De te motivar A reagir Ele não diz Pare de chorar Ele diz Levanta Pode chorar Mas levanta Pode ficar triste Mas levanta Pode pensar Que perdeu Mas Levanta Levanta Amanhã de manhã Talvez você esteja Numa circunstância Que te faça pensar Que nada mudou Mas assim te diz o Senhor Levanta Eu louvo a Deus Que Agar Não jogou o Odre fora Porque o Odre Diz de onde ela vem Mas a fonte Diz pra onde Ela Você não precisa Desdenhar Do que te deram Desfazer Do que te acrescentaram Guarde o que Fica Guarde o que Te projeta Ela podia até Estar diante da fonte Mas se não tivesse Odre Não tinha como Pegar a água Não seja orgulhoso Na jornada Do seu crescimento Se humilhe Quantas vezes Você precisar Se humilhar Perdoe Quantas vezes Você precisar Perdoar Peça perdão Todas as vezes Que você errasse Em soberbecer E não reclame Quando alguém Te despedir Por que? Porque as vezes É no maior vento Da tua vida Que está A tua maior Libertação Ela podia Ela podia Até não ser Tratada Como escrava Na casa De Abraão Por ser Mãe De Ismael Mas ali Ela sempre Seria Uma Escrava É porque A dona da casa Dizia que Ela era escrava Só que o texto Diz assim Ela se levantou Pegou a água Com odre Deu pro menino E passaram A habitar Ali nos desertos Aí olha o que o texto Diz Que morreu no deserto Quem lembra O texto diz Que o menino Aonde? Porque não importa Onde você está Desde que você esteja Debaixo de uma Menino cresceu E essa é uma parte Que eu Tento fugir Pra não falar sempre Mas não tem como Ismael podia ter sido Qualquer coisa Quem ainda está comigo Diga amém Traz tua mente Aqui de volta Tua mente está dizendo Assim pra você Agora Vai, vai, vai Beber água Vai beber água Aproveita que o povo levantou Vai, vai, vai Sai fora Sai fora Traz tua mente Cativa aqui Ó Vontade de Deus agora Água você bebe Qualquer hora Fonte é só na hora Que Deus abre Ó Traz aqui tua mente Ismael podia ter sido O que quisesse Só que Não por coincidência O texto diz assim O menino cresceu E se tornou Quem lembra? O menino cresceu E se tornou Quando a mãe dele Achou que ele ia morrer Ela se distanciou dele Cerca de Um tiro de arco Camila não é uma flecha É, mas o que está escrito É tiro de arco Ela se distanciou dele Cerca de Parece que eu vejo Um moleque Crescendo E ele dizendo assim Mãe, conta aí Como é que foi minha história No dia que a gente saiu Ah, foi assim Assim, assim E aí eu te botei Debaixo de um arbusto Porque eu achei Que você ia morrer E a senhora ficou aonde? Ah, eu fiquei distante Mais ou menos Um tiro de Parece que eu vejo Esse menino Pegando um arco E vendo assim Deixa eu ver Quão distante foi Que minha mãe ficou Aí ele ia lá Onde caiu a flecha Eu estou imaginando Ok E Parece que eu vejo ele Crescendo um pouco mais Conseguindo ter mais força Para entesar o arco Pressionando a flecha Para mais trás Mais longe Parece que eu vejo Cada ano Desmarrelo E depois de um tempo Aferindo a distância Que media A sua morte Que o céu Jesus Parece que quanto mais Porque ninguém se torna Uma coisa do dia para a noite Tem que ter treino Parece que quanto mais Eu vejo Ele preparando o arco Preparando o flecha Uma hora eu acho Que ele foi olhando E pensou assim Sou bom nisso E agora já Na sua profissão Crescida Parece que alguém Pergunta Ismael Você é o que? Ismael Você é o que? E como é que você Escolheu isso? Vou te dizer como Porque a medida Que usaram Para aferir A minha morte Se tornou a área Da minha especialização Não, não Se você não entendeu Eu vou falar de novo Deus está dizendo O que hoje você jura Que vai te matar É o treinamento Da área Que você será Mais capaz De romper Levante a sua mão Bem alto Isso aqui é pela loucura Da fé Quem acredita Faça Quem não acredita Não faça Mas quem está Debaixo dessa palavra Imagina o arco Na mão esquerda Se você é canhota Imagina na mão direita Agora com uma das suas mãos Puxe a flecha Mira aí o alvo agora Mira o alvo agora Aonde você quer chegar Se é para quem crer Irmão Cadê? Já puxou? Está de mão aberta Por que menino? Pega esse arco Puxe essa flecha Mira no alvo E dispara com glória Dispara com glória Dispara com glória Você vai chegar Você vai chegar Você não vai parar Você vai crescer Você vai crescer Você vai crescer Bote as suas mãos Sobre alguém e diga Você não vai morrer Você vai recomeçar Você vai crescer Vai prosperar Vai se fortalecer Vai superar Eu vou disparar Eu vou disparar Eu vou subir Você vai Julian Ele vere Você vai melhor Camila, acho isso uma loucura Não faz, irmão Não faz Entendeu? Não faz Camila Creio nisso e muito mais Aí vem Vem e nada de braçada no sobrenatural Eu vou liberar sobre a tua Estou liberando agora A palavra que eles eu Liberou sobre a vida Do último rei que ele viu Em Israel Que ao visitá-lo ele disse assim Pegue o arco A flecha Vá pra janela, o que é janela? O que é janela? Um lugar de entrada e saída, um lugar de perspectiva O que eu preguei hoje aqui Te abriu uma janela Uma perspectiva, ok? Vá pra janela Pegue o arco A flecha Eliseu Profeta do Senhor Disse pra ele Puxa a flecha E atira E atira Porque os assírios Que é a nação mais forte Que perturba Israel Até hoje A medida que você lança a flecha Quantas flechas você decidir lançar Vai determinar a vitória de Israel Aí o cara Tá diante do maior profeta Depois de Elias Com a flecha Com a flecha O arco E a palavra Ou seja Ele tem o instrumento E ele tem a Direção O que que o cara faz? Pega a flecha Atira uma Duas Três Três E para Aí Eliseu diz pra ele O que que você fez? Se você tivesse esvaziado Ou seja Pegado todas as flechas E disparado no arco Você não apenas os derrotaria Você os aniquilaria para sempre O que que ele tá dizendo? Que os inimigos que de tempo em tempo Atormentavam a Israel Nunca mais iriam se levantar de novo Como aconteceu com os egípcios Quem tá entendendo? Diga amém Mas porque eu acho que ele achou Eliseu Velho e doente Ele não botou fé Olha aqui pra mim Bota fé Pra que? Pra que você não viva uma noite Mas pra que você dispare em alvos Que sempre te atormentam Pra quem crer Pegue o arco A flecha Quando o Gabi começar a adorar Comece a puxar De preferência Bote assim pra bem alto Pra flecha Bem longe E comece a mirar E comece a mirar Em tudo que te atormenta E você vai aniquilar Debaixo de adoração Debaixo do profético sobrenatural de Deus Tudo aquilo que quis te destruir E até hoje É um Prepara É dois Três Comece a disparar as flechas Que vão derrubar as flechas Que vão derrotar tudo aqui Vou contar de um a três No três Os corredores precisam ser abertos Eu conto um Me ajudem por favor Onde houver um corredor Abra ele agora Abra ele Onde houver um corredor Tente abri-lo Tente abri-lo Tente abri-lo Abra os corredores Quando eu estava ali E a Gabriela estava em aloração Falei Deus essa música já tem tempo E de vez em quando Eu faço umas dessas com ela Então se Ela não lembrar da letra Eu vou pegar aqui no celular Porque eu estava ali E Deus me mostrava Esse momento Que vai ser feito agora E eu ouvia Uma canção Que ela interpreta Cuja letra diz assim Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Escute Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir Que não estou só Pois eu Pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu vou dar a ela Toda a liberdade Para cantar a canção Inteira Ou a parte Que você lembrar Vai ser assim Vai ser assim Eu vou contar De 1 a 3 Preste muita atenção No 3 Ela libera Essa canção E aí vai Saindo do lugar E vai vir ao altar De Deus Ouça bem Quem se afastou Dos caminhos Do Senhor Porque Aquelas vozes Que te pressionavam Combateram A tua esperança Esfriaram A tua fé E hoje Você pensa Que morreu Mas Deus te trouxe Aqui para dizer Está tudo aí Está tudo aí Mas você precisa Vir ao lugar certo Eu queria pedir A ajuda dos irmãos Que não atrapalhassem Como assim Camila Vou lhe dizer Às vezes a gente chama Quem está afastado E são essas pessoas Que eu estou chamando Quem está aqui hoje Sabe que é uma Agar de Deus Alguém que Deus Não está dizendo Vai Alguém que Deus Está dizendo Volta E aí alguém Que já pertence Ao corpo de Cristo Diz Ah eu vou aproveitar E eu vou lá na frente Para tirar uma foto Para estar mais perto Ah eu vou lá Porque eu estou sentindo De receber Estou sentindo de orar Ore daí Aonde você está Não venha Ocupar o espaço Que só cabe A quem Deus Está dando uma chance De recomeçar Então quando eu Disser três Vai sair do lugar E vai vir ao altar De Deus Somente as pessoas Que estão afastadas Ai Camila Eu estou desviado Há tanto tempo Não está Desviado Não frequenta Você é afastado E está aqui Porque tem saudade Camila quando eu Chegar aí na frente Eu vou ter que dizer Alguma coisa Eu vou entender A tua chegada Aqui como confissão Pública de fé Camila e se eu perceber Que o altar encheu E eu não Não tem espaço Para mim Mova-se Em direção A palavra Nem que você Ocupe o seu lugar Nos corredores Mas não deixe de vir A sua confissão Pública de fé Porque Eu vou liberar E o pastor Vai orar Ninguém vai sair Daqui no altar E nem da casa De Deus Porque hoje Esse lugar Se faz casa De Deus Sem antes O apóstolo Nos abençoar E orar Pela salvação Dessas pessoas Eu conto um A igreja Que entende Que esse é o momento Mais precioso Começa a interceder Agora Eu conto dois Camila Eu tenho vergonha Tem que ir Aí? Tem Porque foi Jesus Que disse Aquele que me confessar Diante dos homens Eu também o confessarei Diante do meu pai Que está nos céus Camila Mas eu sinto vergonha Vem com vergonha E tudo H Vem meu irmão Bota a vergonha No bolso E vem Porque a vergonha É passageira Mas a tua salvação É eterna Eu conto dois Igreja Comece a entrar Em oração agora Dois e meio Camila Sou eu Estou afastado Estou distante Fui embora Mas hoje Eu quero voltar Para os caminhos Do Senhor Hoje eu quero voltar Para a presença De Deus Três A igreja Vai adorando E você vai voltando